Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para auxiliar vocês nessa dica rápida do Monster para o concurso da Polícia Civil do Sergipe. Se você está tentando ser escrivão lá no Sergipe, sabe que no seu edital tem uma matéria chamada Arquivologia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina e eu ministro essa matéria aqui no Monster Concursos. Hoje eu quero falar com vocês especificamente a respeito da legislação arquivística. Quando vem o edital de vocês e na maioria dos editais que vai cair Arquivologia, vem mencionando os nomes, os termos que vão cair. Então, vem aí no edital de vocês Arquivística, Princípios e Conceitos, Gestão de Documentos, Sistemas e Redes de Arquivos e assim por diante. Porém, muita gente se esquece que dentro da Arquivologia existe toda uma legislação sobre o assunto. E ao contrário de outras matérias, como por exemplo o Direito Penal, não vem citando quais são as leis que você precisa estudar para a Arquivologia. Então, qual que é meu trabalho aqui hoje? A minha função, meu objetivo aqui hoje com vocês, juntamente com o Monster Concursos, é trazer para vocês as legislações arquivísticas que são mais cobradas em concursos. Quando a gente fala das legislações, obviamente a gente vai estar falando dos temas do edital e vamos conseguir de uma certa forma revisar esses temas também. Vocês estão preparados? Pega sua água aí, seu café, se você é do energético, pega o energético e vamos começar. Pessoal, preciso da concentração de vocês para a gente poder absorver o máximo possível de informação nessa nossa humorinha aqui, tá? Preciso que vocês prestem muita atenção. A gente vai começar falando a respeito da Lei 8.159 de 91. Ah, professora, o que você vai trazer aqui para mim hoje? A legislação toda? Porque no meu edital caiu assim, normas nacionais e internacionais de arquivologia. Gente, eu não vou trazer toda a legislação arquivística. Isso seria impossível. Nós estamos falando de um conglomerado de leis, assim, absurdos, que falam tanto diretamente quanto indiretamente de arquivologia, arquivos e documentos. Não vamos fazer isso. Nós vamos trazer apenas o que é cobrado de forma mais recorrente. Então tá, como que eu fiz para separar isso? Nós temos no edital normas nacionais e normas internacionais. Hoje eu não vou trazer para vocês normas internacionais. Vou trazer as normas nacionais que têm mais incidência, ok? Então a primeira e mais importante, toda vez que você pensar em arquivologia, você vai pensar na 8.159. Por quê? A Lei 8.159, ela traz a política nacional de arquivos públicos e privados. Então, a gente... Ah, o que é política nacional? Bom, nós temos políticas públicas. Nós temos várias políticas públicas no Brasil, que servem como diretrizes, estratégias, traçam ações, o que deve, o que não deve ser feito em determinada área, em determinado âmbito. Para a arquivologia não foi diferente. Essa é a legislação que vai regular, de uma maneira mais ampla, essa política de arquivos, dando diretrizes e orientações sobre o que deve ser feito, trazendo alguns conceitos de arquivologia muito importantes também. Então a gente vai começar falando aqui dessa legislação, a gente já vai direto no artigo 2º. Essa legislação, como eu disse, é a política nacional de arquivos públicos e privados. Ou seja, se aplica aos órgãos públicos, e aí você vai entender como administração direta e indireta, de todas as esferas, e aos privados. Aí a gente tem que voltar num conceito que a gente aprende aqui no Monster na aula de arquivologia comigo. Que é o que? A classificação dos arquivos. Quando a gente vai classificar um arquivo, a gente pode classificar ele de acordo com a sua entidade mantenedora. É uma das quatro formas que a gente classifica o arquivo. Quando eu classifico de acordo com a entidade mantenedora, eu separo e digo, A entidade mantenedora, ou seja, aquela que mantém o arquivo, ela pode ser pública, ela pode ser uma entidade, uma instituição, ela pode ser uma empresa, uma entidade comercial, ela pode ser uma entidade familiar ou de pessoa física. Esse último nome como uma forma só, né? Então, quatro formas. Públicas, institucionais, comerciais, familiares e de pessoas físicas. Quando eu separo assim, eu estou também trazendo esse conceito da legislação. Por quê? A minha primeira, pública, e as minhas três últimas, privadas. Ou seja, arquivos privados também são os seus arquivos como pessoa física, são os arquivos da sua família enquanto entidade familiar, são os arquivos de uma empresa, que são os arquivos de comércio, de corporações, de firmas. Ok? Essa legislação, então, abrange todo tipo de arquivo. Mas o que é arquivo? Artigo 2º dessa legislação vem trazer o conceito pra gente. Se você ainda não começou a estudar arquivologia, deixou essa matéria por último, falou assim, ah, não, vai cair pouca questão aqui no meu concurso, não vou me preocupar com isso. Olha, pelo menos o que é arquivo você tem que saber. Não vai pra prova sem saber isso. Gente, no artigo 2º vai explicar pra vocês que arquivo é um conjunto de documentos. Produzidos e recebidos por quem? Por essas entidades que eu te falei. Seja uma entidade pública, seja uma entidade privada, que tem a ver com a atividade que exerce e independe do suporte que está registrado e da sua natureza. Suporte, que vem trazendo aí nesse conceito pra gente. Suporte pra arquivologia é onde a informação está registrada. Então, eu tenho na arquivologia, aqui no artigo 2º, o conjunto de documentos. produzidos e recebidos e recebidos e no meu concurso isso pode ser chamado de acumulados. Por quem? Por as 4 entidades mantenedoras que eu falei pra vocês. Público, privado, que aqui vão ser as instituições e as comerciais. Pessoa física, entidade familiar, tá? Que tem a ver com as atividades que elas exercem e estão registradas em um suporte. O que que me chama a atenção nesse conceito? Documentos e suporte. São palavras que eu preciso de outros conceitos pra seguir na arquivologia. Documentos são informações, dados, registrados num suporte. Então, quando eu tenho informação mais suporte, eu tenho documento pra fins de arquivologia. E o que que é o suporte? Suporte é o material onde é registrada a informação. Vamos de exemplo. Documento, certidão de nascimento, informação contida neste documento, a data do seu nascimento, seu nome, nome de seus pais, nome de seus avós, local onde você nasceu e assim por diante. Onde está registrado num suporte? Qual que é esse suporte? Como que você pega fisicamente essa certidão? Papel. Papel é o único suporte? Obviamente não. Papel, CD, disquete, pendrive, meios digitais, qualquer forma que eu possa armazenar a minha informação, ok? São suportes. Suportes mais antigos. Pode cair em prova? Pode. Papiro, argila, mármore, pedra, onde pudesse registrar a informação, ok? Vamos seguindo. Eu tenho isso aqui no artigo segundo. Esse conceito do que é arquivo. Arquivo é o conjunto de documentos. No artigo terceiro dessa legislação, eu tenho outro conceito fundamental para a arquivologia, que é um assunto tão importante que ele ocupa um tópico inteiro de estudo de vocês, que se chama gestão de documentos. Na gestão de documentos, eu vou fazer várias tarefas para facilitar e para aperfeiçoar, para melhorar o meu arquivo. Então, um arquivo não é apenas um conglomerado de papéis, ou como você pode imaginar, um monte de caixas amontoadas. Primeiro, porque como eu já disse, existem vários suportes. Então, não é apenas papel o suporte para registrar uma informação. Nós vamos ter arquivo de vários suportes. Ok. Segunda informação que eu preciso saber. Se eu tenho vários documentos... E esses documentos, nós vamos ver daqui a pouco, são documentos de fase corrente, de fase intermediária, de fase permanente. São documentos sem relação orgânica com o meu arquivo. E eles estão todos misturados, tudo junto e bagunçado. Isso se chama massa documental acumulada. Por que eu estou falando isso? Para reforçar, é massa documental acumulada. Para poder ser um arquivo, cada um desses documentos tem que estar formado nos seus conjuntos, tem que estar registrado nos devidos suportes e precisa seguir a gestão de documento. Essa gestão de documento vai estar no nosso artigo terceiro da nossa lei 8159. O que é que fala no artigo terceiro? Ele vai falar basicamente que a gestão de documento consiste em tarefas. Essas tarefas, a gente chama aqui na nossa aula, pelo mnemônico, patuar. Por quê? Porque a gente quer ajudar vocês a agravar isso na hora da prova. Tem um monte de conceito de arquivologia. A gente quer melhorar a situação. A gente não quer que vocês fiquem perdidos aí nas palavras. Então, a gente chama de patuar. As tarefas para que eu possa fazer uma gestão de documento são a produção, avaliação, tramitação, uso e o efetivo arquivamento. Então, o que é que eu tenho lá no artigo terceiro? Ele vem falar para mim que gestão de documento é eu saber fazer essas tarefas, produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos, né? Na ordem correta do artigo, produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. São etapas, tá gente? Então, seguiria nessa ordem. Para lembrar para a prova, patuar. Vai que dá sorte, né? Segura esse patuar aí. Essas tarefas, segundo a gestão, descrita no artigo terceiro, serão feitas nas fases corrente e intermediária. Além disso, a gestão de documentos também serve para fazer o recolhimento para o permanente ou a eliminação. Calma, pessoal, que tem muita informação aqui toda de uma vez. Aqui cai mais uma matéria top para o seu edital, super cobrada. Quando eu falo em corrente, intermediária e permanente, eu estou falando sobre ciclo de vida ciclo vital dos documentos ou teoria das três idades. De acordo com o ciclo vital dos documentos ou com a teoria das três idades, eu posso dizer que os meus documentos podem ser classificados de acordo com o seu estágio de evolução em arquivos, correntes, intermediários e permanentes. Os correntes, segundo a legislação, são os documentos que têm maior frequência de uso. A tramitação dele é mais regular. É um documento que eu estou precisando ali, eu estou utilizando. O intermediário é um documento que eu já não utilizo com tanta frequência mais, porém, eu preciso deixá-lo arquivado porque ele ainda tem valor de prova para mim. Ele ainda tem fins administrativos. E o arquivo permanente é aquele arquivo em que eu decidi que eu preciso guardar de forma definitiva. Então, os documentos que estão lá vão ser guardados sem prazo. Eu vou deixá-los lá por um tempo indeterminado. No corrente, no intermediário, eu tenho prazos, eu tenho que obedecer para passar de uma fase para outra. Eu não vou guardar por questões de economia de espaço, de racionalização de pessoal. Eu não vou guardá-los eternamente. Então, do corrente para o intermediário, eu vou ter um prazo de guarda, que a gente chama de prazo prescricional. E também do intermediário para ir para o permanente, eu também terei um prazo de guarda. Esse prazo de guarda aqui no intermediário, ele pode ser, de fato, para o recolhimento, que é para mandar para o arquivo permanente, ou para a eliminação. O que é essa eliminação que vem falando no artigo terceiro? É quando eu, de fato, percebo que meu documento não tem mais valor, não tem mais a finalidade ali para a minha instituição, para o meu arquivo, e eu posso jogá-lo fora. Eu posso descartar. Vai ter formas de descarte também. Alguns vão ser incinerados, outros vão ser picotados, enfim. Mas não é o que a nossa legislação traz aqui, não. Isso vão ser em outras leis que aprofundam mais na arquivologia. Para fins do seu concurso, você só precisa saber que o documento tem duas destinações finais. Ou ele vai ser enviado para o arquivo permanente e vai ficar lá sem prazo, ou ele vai ser eliminado, ou seja, vai ser descartado, jogado fora. Então, o artigo terceiro basicamente fala isso para nós, né? Quais são as tarefas da gestão, onde que ela trabalha, em quais prazos, corrente intermediária, essas tarefas, e que para o permanente a gente precisa ou recolher ou eliminar. E aí depois, nos artigos ali seguintes, vem explicando isso que eu falei para vocês. O que é fase corrente, o que é intermediária, o que é permanente. Os documentos permanentes são de valor histórico, eles não podem ser jogados fora nunca e etc. Aí a gente pula aqui para o artigo 7º. O que eu tenho no artigo 7º? No artigo 7º tem a definição do que são os arquivos públicos. Porque a gente não falou que a política nacional é para arquivos públicos e arquivos privados? Então, aqui no artigo 7º, em diante, eu vou ter definições a respeito do arquivo público. Então, vai explicar que são os arquivos dos órgãos, como eu já falei aqui para vocês, né? Da administração direta, indireta, de qualquer das esferas, do legislativo, do executivo, do judiciário, do ministério público, enfim. E aí, quando eu venho aqui para o artigo 12, é que fica interessante. Por que? No artigo 12, eu vou falar dos arquivos privados. E aí, a lei vai trazer uma situação muito interessante para mim. Ela vai falar o seguinte, se o meu arquivo, que é privado, é pessoal, tá? Ele tiver uma função e um interesse social, e ele tiver um interesse, assim, de verdade para a sociedade, esse arquivo pode se tornar um arquivo privado de interesse social. Sabe quando a gente estuda em administrativo sobre o tombamento? A gente vai lá, tem a casinha bonitinha lá em ouro preto, aí aquela casinha lá tem que preservar aquela estrutura, ela não pode ser alterada, etc, etc. Aí, o que você faz? Tombamento, né? Então, tomba aquela propriedade. Como a gente não tem esse termo tombamento na arquivologia, a gente utiliza essa determinação, a gente dá essa determinação de interesse social. Então, quando se verifica que um arquivo pessoal, um arquivo privado, tem interesse social, é feito um decreto, nesse decreto se declara esse interesse social, e esse arquivo, ainda que privado, vai precisar seguir algumas regrinhas. Quais regrinhas? Primeiro, esse arquivo nunca poderá ser vendido, nunca poderá ser alienado de forma única. Então, por exemplo, eu tenho um acervo com 10 documentos. E aí, tenham em mente a questão que eu falei para vocês do suporte. Não imaginem 10 papéis, imaginem 10 documentos. Lembrem que documento em arquivologia não é só papel. E aí, ele é meu. Eu sou um artista, sou um pintor, sou um desenhista, sou um cineasta. Enfim, tenho 10 documentos. Eu quero vender um documento para a Maria. Três documentos para o João. E seis documentos para a Ana. Eu posso fazer isso? A partir do momento que tem a declaração de interesse social no meu arquivo privado, eu não posso fazer isso. Nunca vou poder vender? Vou poder vender. Eu preciso obedecer a um princípio chamado princípio da integridade. Ou seja, eu preciso que todos os meus documentos, o conjunto de documentos, todo o meu acervo arquivístico permaneça íntegro. Ele não pode ser desmembrado. Então, eu posso vender meus 10 documentos? Posso. Posso vender o meu acervo para a Maria, por exemplo. É só ofertar a Maria quer comprar e eu vendo? Não. De acordo com a nossa legislação, antes de vender para a Maria, eu preciso dar preferência à administração pública. Então, eu decidi que eu quero vender o meu acervo arquivístico. Ele é pessoal e eu posso fazer isso, desde que eu não desmembre e obedeça ao princípio da integridade. Vou oferecer primeiro à administração pública, depois eu ofereço à Maria, se a administração pública não quiser comprar. Maria tem que ficar com os arquivos de forma íntegra. Ela comprou, mas ela tem que manter aquele acervo. E outra, nem eu, nem Maria, nem a minha família, nem quem quer que seja que esteja custodiando os meus arquivos, vai poder tirar os meus arquivos do país, tá? É uma outra determinação da legislação da política nacional. Ela diz que os arquivos que são declarados como de interesse público e social não podem ser retirados do país, não podem ser levados para o exterior. Então, um exemplo. Os arquivos, o acervo arquivístico do Oscar Niemeyer foi declarado de interesse público e social. Existe um decreto fazendo essa declaração. Ok? Então, o Oscar Niemeyer faleceu. Quem cuida do acervo arquivístico dele? Não sei. Mas ficou com algum herdeiro. Então, vamos supor que ele tem uma filha e essa filha é responsável pelo acervo arquivístico. Se essa filha quiser se mudar do Brasil e morar na França, nos Estados Unidos, em outro país, ela pode levar o acervo arquivístico do Oscar Niemeyer? Não pode, porque a nossa legislação determina que esse acervo, que foi declarado de interesse público e social, não pode sair do país. Ok? Então, tem essas duas regrinhas. Se eu quiser vender, eu tenho que vender o acervo todo. E se eu quiser me mudar, o acervo fica. Tá bom? Coisas importantes que costumam cair em prova relacionada ao artigo 12. Agora, a gente vai falar, já vai pular, lá pro artigo 25. Poxa, os outros artigos não são importantes? Gente, óbvio que são. E, de preferência, eu gostaria que vocês dessem uma lida na lei toda. Não é uma lei grande, né? São poucos artigos. Eu acho que vale super a pena, principalmente porque quando cair letra de lei pra você julgar se tá certo ou errado, você vai saber. Porque você já viu aquilo ali em algum lugar, pelo menos uma vez na vida. Minha recomendação é pra ler. Porém, eu acho que alguns artigos carecem de explicação, tem mais incidência. E são o caso desses que eu deixei anotado. O 25 fala o quê? Sobre responsabilidade pela destruição dos arquivos. Então, dentro do meu arquivo, se porventura alguém ingressar, né? Porque os arquivos, na verdade, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que o arquivo tem funções. Quais são as funções de um arquivo, gente? As funções do arquivo são guardar, conservar e disponibilizar. Disponibilizar o quê? Disponibilizar acesso à informação, ok? Então, se eu tenho isso como funções, eu preciso disponibilizar esse acesso. Pra quê que eu disponibilizo esse acesso? O que que é acesso? Acesso é a possibilidade de consulta. Se eu estou cumprindo as funções do meu arquivo, guardei, conservei, disponibilizei pra acesso, dei a possibilidade de consulta, o cidadão vai lá e destrói um dos meus documentos de arquivo, vocês têm que concordar comigo que há de haver alguma responsabilização. E a legislação, pensando nisso, não deixou um vácuo. Ela trouxe que ele vai ter responsabilidade penal, civil e administrativa. Então, é aquela regrinha da punição nas três esferas, que o fato de estar sendo punido em uma não exime da possibilidade de estar sendo punido em outra, né? Ele pode ter a punição nas três esferas, porque ele destruiu, deteriorou um arquivo, principalmente, né? No artigo 25, vem falando dos arquivos permanentes. Então, são os documentos de valor histórico, né? Que eu tenho aí, documentos que eu pretendia guardar, de fato, que eles não tinham prazo precaucional ou prescricional. E aí, vem essas sanções. E no artigo 26, ele me abre brecha pra um outro assunto, que também é muito cobrado em prova. O artigo 26, ele vem falar do RONARC. O artigo 26 fala que o RONARC será o responsável pelas políticas nacionais de arquivo. E a gente tem, o que está falando é o seguinte, a lei 8.159 é a lei que cria a política nacional de arquivo. Porém, quem vai ficar responsável pelas próximas políticas de arquivo, vai ser um órgão que eu vou criar aqui agora, que vai se chamar RONARC. Então, o que é o RONARC? O RONARC é o Conselho Nacional de Arquivos. Onde o CONARC fica com muita importância pra mim? Esse decreto vem, o 4073, pra poder regulamentar o CONARC que foi criado aqui no final da legislação da política nacional. Então, lá nos finalmentos, a lei falou do CONARC, falou que o Conselho Nacional de Arquivos ia ser o responsável pela política daí em diante, também terá outras tarefas. E isso tudo vai estar no decreto. Importante ler também, não é grande, gente, não custa nada dar uma lida. Eu não vou ficar aqui lendo com vocês, porque eu acho meio complicado, né? Ficar perdendo tempo de aula pra gente ficar lendo uma coisa que você pode fazer sozinho. Mas eu acho importante fazer, não deixem de dar uma lida. E aí, por que que eu insisto na leitura? Porque aqui, você vai ter um outro tópico do edital de vocês. No tópico específico aí da Polícia Civil do Sergipe, vem falando sobre sistemas e redes de arquivos. O que que acontece? Aqui dentro do decreto 4073, eu tenho o SINAR. O SINAR, o SINAR, nada mais é do que o Sistema Nacional de Arquivos. Então, o SINAR, ele vem pra poder criar um sistema, um dos sistemas que caia em prova pra vocês. E vai ter como órgão central o CONARC. Quero falar disso tudo pra vocês, é coisa importante. Mas, eu preciso dar uma paradinha aqui. Então, por favor, não saiam daí, tá? Continua me esperando, segura aí um pouquinho. Quer repor a água, repor o café? Corre lá. E aí, daqui a pouco você volta, que eu vou continuar explicando isso. E vou falar de várias outras legislações aqui também, tá? Fica com a gente. Volto já. Oi, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daquilo de Alçamosa, sou policial penal. Fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Isso devo muito, né? A equipe, porque, igual, eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui. Fico muito feliz, honrado. Fico muito amigo, muito amigo, nessa caminhada toda aí, com os professores, com a equipe. Ô, Robson. Aí, né? Você assistiu o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. A pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, né? Filme sem pipoca, não é de filme, não, né? Calma, calma, Robson, isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita pra concurso público do Brasil, o Monster Freaks, meu querido. É isso mesmo, Tago Sofaleiros. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterfreaks.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil. E ainda mais, tudo de graça, pelo gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Voltamos, pessoal. E vamos continuar falando aqui sobre o CINAR e o CONARC. Estávamos falando sobre o Decreto 4073, ok? Esse decreto traz pra mim sobre o Conselho Nacional de Arquivos e as funções, as finalidades, o que ele pode ou não pode fazer, diretriz, composição de membros, tudo tá lá. E aí, o que é interessante? No edital de vocês, eu venho falando sobre sistemas e redes de arquivo. O que é que a gente sabe de sistemas e redes de arquivo? De forma bem rápida e resumida pra gente conseguir chegar ali no final da nossa legislação. A gente sabe que são duas coisas diferentes pra começo de conversa. A gente sabe que a gente tem as redes e os sistemas. Na rede, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um conjunto de instituições. Esse conjunto de instituições, ele vai cooperar e de forma autônoma para fins comuns. Então, na prática, o que é uma rede de arquivos? No Brasil, a gente tem uma rede nacional de arquivos, que é a Arquifes. O que é que eles fizeram? As instituições de ensino superior federal se reuniram, tá? Ou seja, elas se uniram para cooperar entre si sobre informações arquivísticas, tá bom? Então, eu tenho aqui, de exemplo, Arquifes. Isso tudo, gente, está muito detalhado nas aulas do Monster. Fiz com muito carinho pra vocês todo o módulo de arquivologia. Se você quiser ter acesso, ainda dá tempo de comprar o curso, tá? Tem as informações aqui embaixo, é só dar uma olhadinha aí e conferir. Agora, o que é que eu tenho no sistema? Ao invés de ser um conjunto de instituições, é um conjunto de arquivos. E esse conjunto de arquivos tem hierarquia. Ele tem normas, tem regras, tem passo a passo. E aqui, eu não tenho uma cooperação. Eu tenho uma obediência por causa da hierarquia. Exemplos que mais são cobrados em prova nos sistemas. O SINAR, que a gente estava falando agora. E o SIGA. Então, o SINAR, ele vai estar aqui no decreto 4073. E o SIGA vai estar no decreto 4915 de 2003. O que a gente pode falar aqui rapidinho, muito importante, que sempre cai em prova. Que toda vez que eu falo em SISTEMA, eu vou ter Órgão Central. SINAR, unidades setoriais. SINAR, unidades seccionais. Então, como é que você mata uma questão rapidinho aqui? Que é sobre SISTEMA e rede de arquivo. Falou em cooperação? Falou que tem objetivos em comum? Falou que atua de forma autônoma? Estou falando de rede de arquivo. Agora, falou que é um conjunto de instituições, que é o primordial. Agora, falou que é um conjunto de arquivos, que tem hierarquia, que tem um órgão central, unidades setoriais ou unidades seccionais, e está falando de SISTEMA. Aqui, no caso que a gente está estudando, o SINAR tem como órgão central o CONARC. Ok? E o SIGA? O órgão central do SIGA é o Arquivo Nacional. Ah, mas eu quero saber mais detalhes sobre a composição, os membros, sobre as funções de cada um desses órgãos, de cada um desses sistemas. Como é que eu faço? Dar uma lida no decreto. A gente tem que lembrar, gente, que a gente tem a legislação, a lei, que vai trazer as normas gerais e o decreto que vem para regulamentar, tá? Então, eu tenho a lei 8.159. Quem regulamenta? Esse decreto. Então, eu tenho aqui, a gente vai falar, né, da lei 12.527, quem regulamenta? Este decreto. Então, toda a lei tem seu decreto ali para dar uma completada. A gente vai ver, quando a gente lê um decreto, muito repeteco. Por quê? Se eu estou regulamentando alguma coisa, eu tenho que reforçar o que é. Então, em alguns artigos, a gente vai ver mais do mesmo. Porém, também tem as questões da própria regulamentação em si, que é o diferencial. E é aí que a gente precisa ler para não escorregar em casca de banana da banca, para a gente saber o que está certo e o que está errado na hora da prova. Então, aqui do SIGA que eu achava importante falar para vocês, é que o órgão central dele é o Arquivo Nacional. E achei bom também, porque deu para a gente dar uma revisadinha bem de leve o que é rede e sistema de arquivo, tá bom? Agora, a gente vai falar de uma outra legislação, que é a nossa lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação, ela traz muita informação, mais do que a gente gostaria de ter para fins de concurso. Eu queria até que fosse menos, porque dá para criar muita pegadinha. Mas, eu acredito que a gente, passando aqui alguns detalhes, e aí vocês vão ver aqui que eu nem citei artigo. Por quê? Eu quero a lei de acesso à informação de cabo a rabo. Quero que vocês peguem a legislação e estudem com afinco, gente. É legislação que é muito cobrada, tá? É lógico, vai falar assim para mim, ah, professora, mas eu vi que o que mais cai é o artigo 23, 24. Ok, cai grau de sigilo mesmo, mas não é só isso, tá? Então, assim, o que é que eu posso resumir da lei de acesso à informação para vocês? Primeiro, é uma lei aplicada aos órgãos públicos, né? Por quê? A lei de acesso à informação, ela vai regular a parte da administração pública. É uma lei que veio para dar mais transparência às atividades da administração pública. Então, significa que eu não tenho aplicabilidade da lei de acesso à informação na empresa privada? Bom, não é bem isso. Primeiro que se eu tiver uma empresa privada e por mim mesma eu quiser criar as minhas leis de acesso à informação, eu vou fazer isso através das minhas normas internas. Eu mesmo vou criar meus regramentos de acesso. Posso usar a lei de base, né? Posso utilizar instrutivos do CONARC, mas fato é que a lei de acesso à informação, num primeiro momento, ela é para a administração pública. Então, vamos colocar aqui, ó, algumas observações sobre a lei de acesso à informação que eu acho importante. Primeiro, para quem? Ela é para a administração pública. Nunca para a administração privada? Olha, gente, nas empresas privadas é possível a aplicação da lei de acesso à informação. Quando a própria lei me diz, quando eu tiver vínculo, né? Então, eu vou pôr aqui, empresas privadas ou até mesmo pessoas físicas. Quando essas empresas privadas ou essas pessoas físicas tiverem vínculo com a administração. Significa dizer que é quando, por exemplo, eu enquanto pessoa física ou eu enquanto empresa, celebrei um contrato com a administração, fiz algum tipo de ajuste, tem alguma correlação, ali, com a administração pública. E, por isso, deve ser dada a transparência em relação ao nosso relacionamento, ao que gerou ali o nosso contrato e etc. Então, por exemplo, num contrato com uma empresa privada. Quando os dados da empresa privada são de acesso ao público? Quando essa empresa privada participa no âmbito da administração de uma licitação? Se ela, eventualmente, venha a ganhar os empenhos que são feitos no nome dela? Quanto ela tem a receber? Quanto está pendente de pagamento? Se a empresa está executando o serviço? E assim por diante. São informações de acesso ao público. Todos têm o direito de saber. Não a informação privada daquela empresa. Não a informação privada daquela pessoa física. Mas informações que têm vínculo com a administração. E aí, vem a grande questão. Até quando? Estou falando aqui para vocês do contrato, não estou? Então, se eu tenho um contrato, acabou o contrato, não preciso mais, não devo mais prestar informação? A lei fala ainda que cessado o vínculo. Tá bom? Então, se cessou o meu vínculo, permanece o direito à informação. Outra coisa que eu acho muito interessante para a gente estar falando na lei de acesso à informação. O que pode e deve ser informado? Então, eu tenho na lei de acesso à informação, dizendo que a informação é um dever do poder público, tá? Não é um, eu quero fazer, eu sou legal. É um dever. E esse dever está no artigo 7º. Então, a lei vem falando para mim que todos têm direito a acesso à informação. Qualquer pessoa poderá fazer o requerimento. Esse requerimento, de acordo com a legislação, tem algumas especificações. Você deve estar informando alguns dados básicos ali para preencher o seu requerimento e ter acesso àquela informação. E o que que você pode ter acesso? Aí, vem uma lista no artigo 7º falando tudo que você pode ter acesso. Então, fala ali que você tem direito a acesso aos documentos de arquivo, que você tem direito a acesso a resultados de ações e estratégias feitas em algum planejamento ali do órgão, que você tem direito a acesso às inspeções, auditorias, tomadas de conta. Geralmente, isso é publicado no próprio diário oficial do órgão, né? E aí, fica um acesso mais fácil ainda. Enfim, no artigo 7º fala tudo que pode, que não pode ter acesso. Acho bom dar uma lida, porque pode cair. Outra coisa que eu acho interessante são as diretrizes. Muito cobrada em prova. No artigo 3º, vem falando que a lei vai seguir, né? Os princípios básicos da administração pública. Quais são esses princípios básicos? Constituição limpe, né? Você vai lembrar aí, legalidade, impessoalidade, né? Estudou aí, inconstitucional. Mas, além disso, tem que seguir cinco diretrizes. Então, quais são essas diretrizes? Vou colocar aqui, ó. Publicidade é regra. Quando a gente estuda arquivologia, a gente estuda também que os documentos, eles podem ser classificados, né? Os arquivos, eles podem ser classificados como de documentos ostensivos e documentos sigilosos. O que são os documentos ostensivos, ou também chamados de ordinários? São os documentos que podem ser acessados por qualquer pessoa. São documentos que não têm restrições. Já os documentos restritos, eles têm uma classificação feita por uma comissão especializada que diz por quanto tempo ele deve permanecer sob o acesso de apenas um número determinado de pessoas. Por quê? Porque contém alguma informação que põe em risco o Estado, a segurança, né? Enfim, tem algum motivo para eu poder decretar o sigilo ali. Então, o meu documento fica restrito ao acesso de terceiros. Somente um grupo de pessoas e nem sempre, nem toda a administração pública. Apenas alguns servidores da administração, apenas alguns agentes poderão ter acesso àquele documento por um determinado tempo. Vamos falar disso daqui a pouco. Eu volto para falar. Segura aí. Aí, nas diretrizes, vem falando da publicidade como regra. Então, se a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. Então, sempre priorizar a ostensividade dos documentos. Outro princípio que ela vem trazendo para a gente é de que a divulgação independe de solicitação. Com isso, quando eu digo que a divulgação independe de solicitação, eu venho trazer na lei dois conceitos. O conceito de transparência passiva e transparência ativa. A transparência ativa é justamente isso. Divulgar informações independente de ser solicitado. Eu não espero mais que a sociedade me peça informação. Eu mesmo já vou lá e já coloco a informação disponível para quem quiser acessar. Exemplo disso são os sites de institucionais. Então, foram criados, inclusive alguns, alguns órgãos já tinham, né? Antes da Lei nº 12.527, seus sites. Outros, não. A partir dessa legislação, existe um artigo nela. Eu não me recordo qual exatamente agora, que vai dizer o seguinte. Seu município tem até 10 mil habitantes. Você está dispensado de publicar as informações no site. Então, não precisa de site. Agora, passou de 10 mil habitantes, você vai precisar de um site. E lá você vai divulgar as informações independente de solicitarem para você. Então, quando a gente entra num site, por exemplo, um site de uma prefeitura. O site do Estado. Então, a gente entra aí no site do Estado do Sergipe. Quando você entra no Estado do Sergipe, você verifica lá na abinha de concursos que está tendo um concurso para escrivão. Você verifica as fases, né? Você verifica a publicação do edital. Você verifica a lista de candidatos. Você verifica as isenções que foram deferidas. Enfim, tudo relacionado ao concurso. Você, candidato, precisou pedir à administração pública essa informação? Não, você acessa o site e ela já está lá. Assim como, quando você tomar posse, no primeiro mês do seu salário, lá na abinha de remuneração, a pessoa vai clicar lá, remuneração, servidores. Vai clicar no mês que ela quer. E vai dar um Ctrl L ali na página da internet. E buscar, Ctrl F, né? Ih, chama o professor de informática para mim. Não sei se é Ctrl L ou Ctrl F. Acho que é Ctrl F. Aí você busca ali o seu nome e vai aparecer o seu nome e a sua remuneração. Por quê? Transparência ativa. Eu não preciso esperar ninguém perguntar quanto você ganha. O seu salário deve ser demonstrado de forma transparente. Ok? Aí, outra coisa que vem como diretriz para mim é justamente isso que eu estou falando do site. Utilização da tecnologia da informação. Utilizar tudo que eu tenho de meio tecnológico para poder levar a informação de forma mais rápida. Ah, professora, mas aí você falou aqui sobre a transparência ativa e não falou da transparência passiva. Gente, é só pensar o contrário. Transparência ativa é quando eu estou vendo a informação sem solicitar ao órgão. Já a transparência passiva é o contrário. É quando eu preciso solicitar a informação para poder ter acesso. Como que eu vou fazer isso? Daqui a pouco também. Vamos terminar aqui as diretrizes. Faltam duas, ó. Outra que eu vou colocar aqui. Controle social... ...da administração. E a última é justamente a transparência. Eu preciso fomentar a transparência na instituição, tá? A legislação me pede isso, traz como diretriz, pede que se casem com os princípios, né? Da administração pública para que essa legislação funcione da maneira adequada. Então, eu falei aqui para vocês da transparência ativa, quero falar agora da transparência passiva. Como que eu vou falar? Como que eu solicito? Eu faço um requerimento. Qual que é o prazo? Isso tudo está na lei, tá, gente? Qual que é o prazo para poder me responder esse requerimento? Eu faço um requerimento pedindo acesso da informação X. Então, eu falei aqui, transparência ativa. O que foi meu exemplo? Seu concurso. No seu concurso, você sabe que as informações do edital, né? Da data da abertura, o edital, a isenção dos candidatos, etc, etc, estão lá no portal do Estado do Sergipe. Ok, também estão no da banca. Mas a gente está falando da transparência do órgão da administração pública. Por que que está no da banca? Porque a banca tem o quê? Vínculo, tá bom? Então, também tem que respeitar a lei de acesso à informação. Se eu tenho essa informação lá, eu não preciso solicitar. Mas e se eu quero saber de uma coisa que vai além da informação que eu estou vendo? Então, vamos dizer o seguinte, olha, eu vou fazer o concurso para a Escrivão do Sergipe, eu me preparei por muito tempo, estou estudando muito, fiz o curso com o Monster, não fez o curso ainda? Ó, corre, faz, dá tempo ainda. Fiz meu curso com o Monster e eu estou preparado. Mas eu estou cismado que teve uma fraude nessa licitação. Eu ouvi falar que eu ouvi falar que não sei o que que falou, não sei o que lá, estou com medo desse concurso ser anulado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr e olhar esse edital, como é que chegou até essa banca. Ah, tá, esse edital, licitação tal. Ok, vou buscar essa licitação. Aí eu faço um requerimento para a administração pedindo para ter acesso ao processo licitatório no qual a banca ganhou para realizar o concurso público. Posso fazer isso? Claro que eu posso. Lei de acesso à informação, transparência passiva. Eu pedi, você tem que me dar. Quando? Qual que é o prazo? Imediato. Poxa, mas é um processo licitatório. Tem um milhão de processos licitatórios no Estado. Cada um fica arquivado num lugar. Ok, você não tem como me entregar agora, administração pública? Vou te dar até 20 dias. 20 dias está pouco. Então, tá bom. Pede prorrogação por mais 10 dias. E essa prorrogação aqui? Posso simplesmente pedir? Justifico e informo o requerente. Tá? Olha, não estou cumprindo o meu prazo por esse, por esse, por esse motivo. Mas, me dá mais 10 dias que eu vou te atender. Agora, se a resposta for diferente e falar que houve extravio, meu amigo. Sabe o que a gente faz de acordo com a lei? A gente faz uma sindicância. O que é uma sindicância? Sindicância é um processo dentro do âmbito administrativo para investigar alguma coisa. Tem sindicância administrativa quando a gente suspeita que alguém está burlando o ponto. Quando a gente suspeita que o cara não está indo trabalhar. Quando a gente acha que ele está faltando sem motivo e está gerando um abandono de emprego. Quando acha que ele cometeu alguma falta. Tudo gera sindicância. Lá no direito administrativo. Matéria de direito administrativo. Mas, aqui é importante a gente saber que lá no parágrafo 5º do artigo... Vocês vão me ajudar aí. Do artigo 7º, parágrafo 5º? Dá uma conferida. Lá no parágrafo 5º fala do extravio. Se porventura você pediu esse processo administrativo aí. Você estava desconfiando que tinha fraude na sua banca. Queria ver como ocorreu toda a licitação. E aí falaram para você. Pô, meu camarada, vai ter jeito não. Sabe por quê? Perdi o processo. Não sei nem onde eu guardei. Aí, extravio de documento. Abertura de sindicância. O que é que eu faço nessa abertura de sindicância? O responsável... No caso, o responsável pela guarda do documento, né? Então, vamos supor que eu sou diretora do Departamento de Licitações do Estado do Sergipe. Eu sou a responsável por custodiar esse documento. E eu não dei conta dele. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho 10 dias para me justificar e apresentar as testemunhas. Então, eu vou falar, extraviou desse, desse jeito, assim, assim, assado. Aconteceu dessa maneira. Podem comprovar o que eu estou falando. Fulano, Beltrano, Beltrano. Tá? Então, em caso de sindicância, 10 dias. Pode acontecer de eu pedir a informação e me ser negado? Com certeza. Mas pode negar simplesmente por negar? Não. Vai me negar porque a informação é completamente sigilosa. Vai me negar pelo extravio e aí vai ter o prazo. Mas não pode me negar simplesmente para me dizer não. E se me negar? Recurso. Faço recurso, tá? Contado de 5 dias ali da decisão que negou, eu vou e faço recurso. Se for da Administração Pública Federal, o artigo... Agora não me lembro se é artigo 16. Dá uma conferida aí. A gente vai ter aí, dentro da legislação, um artigo falando sobre os recursos. E aí vai falar que o recurso deve ser interposto, mas que se for da Administração Pública Federal, do Executivo Federal, eu posso fazer o meu recurso para a CGU. Tá? Controladoria Geral da União. Qual que é a regra antes de fazer esse recurso para a CGU? Eu tenho que demonstrar que eu fiz um recurso a uma pessoa hierarquicamente superior a quem deu a ordem negativa. Então, vamos lá. Vamos desenhar para ficar mais fácil, né? Eu tenho a negativa. Pedir o processo licitatório, né? Eu pedi o processo licitatório, a diretora do departamento de licitação disse que não. Não posso ter acesso ao processo licitatório. Se eu quiser, é o que espero acabar o concurso. Eu falo, mas por que? Lei de acesso à informação, lógico que eu posso. Aí eu vou lá no governador. O governador não é uma autoridade hierarquicamente superior à diretora do departamento? Ok. O governador nega. Aí eu vou recorrer. Ok? Beleza. Agora, se eu estivesse falando dessa hierarquia dentro da administração do executivo federal, a lei me traz a possibilidade do recurso para ser CGU, tá? Para a controladoria geral da União. Apenas a título de conhecimento. Se cair em prova, vocês estão sabendo, tá? Não é cobrado geralmente, mas eu acho importante ter isso em mente aí também. Agora vamos chegar na parte mais importante. O importante que importa aí, né? Vamos falar sobre os artigos que todo concurseiro que não viu essa aula aqui acha que são os únicos que vão cair quando se fala em lei de acesso à informação. Artigos 24 e artigos 25 da lei de acesso à informação. Vai falar sobre o quê? Sigilo. O que é que esses artigos trazem de importante para mim? Deixa eu apagar aqui. Coisas importantíssimas que eu tenho que saber. Prazos, tá? Tipos de sigilos, graus, né? E quando que esse sigilo pode ser prorrogado. Então vamos colocar aqui. Eu tenho... Ultrasecreto. Eita! Eu tenho o ultrasecreto. O secreto. E o reservado. No reservado, o meu prazo... É de 5 anos. No secreto, o meu prazo é de 15 anos. E no meu ultrasecreto, o meu prazo é de 25 anos. Que prazo é esse que você tá falando, doida? Esse prazo que eu tô falando, gente, é o tempo que o documento fica em sigilo. É o tempo que eu falei pra vocês que o documento não pode ser acessado por qualquer pessoa. Vai existir um grupo de pessoas que tem acesso de autorização. Não é qualquer um que pode ver. Por quê? Ou porque envolve a segurança do Estado. Ou porque vai prejudicar a nossa soberania. Enfim, vai colocar em risco o nosso Estado. Vai colocar em risco a sociedade brasileira. Preciso deixar isso fechadinho. Tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter uma comissão... De avaliação. Essa comissão de avaliação, ela tem condições de dizer, né? De classificar... Os meus documentos. Ela vai classificar ele ou em ostensivo. Vocês já aprenderam que é o que qualquer um pode ver. Ou em reservado, secreto ou ultra secreto. Qual que é a diferença deles? O prazo. 5, 15, 25. Este aqui é o único que a critério da comissão pode ser prorrogado. Prorrogado por quanto tempo? Por mais 25 anos no máximo. Tá? Então, aqui eu tenho o prazo de 5 anos. Eu não vou prorrogar. Aqui eu tenho o prazo de 15 anos. Não vou prorrogar. Aqui eu tenho o prazo de 25 anos. Mas eu posso prorrogar, se a comissão entender assim, por até 25 anos. Ok? Fora isso. O que é mais que eu preciso saber que tá na lei de acesso à informação? Aqui no reservado, eu tenho uma regrinha para... Presidente... E vice-presidente. De onde? Do nosso país, galera. Então, presidente e vice-presidente da república. Se tiver alguma informação no documento que ameace a segurança, a vida do presidente, do vice, dos seus filhos ou do seu cônjuge, Esse documento pode ficar reservado até o final do mandato. Qual que é a grande questão aqui? Ah, 5 anos. Mandato de 4 anos. Tá, beleza. Não, gente. A pessoa não pode ser reeleita. Então, presta atenção. Se ela pode ser reeleita, nós estamos falando de 8 anos. Então, o que é que eu tô dizendo aqui? Que eu tenho uma possibilidade de deixar até 8 anos em sigilo. Quer que eu desenhe pra ficar mais fácil? Vamos desenhar, ó. Vamos pegar aqui... Uma pessoa que foi eleita no ano de 2020. Então, iniciou o mandato no ano de 2021. Dia primeirinha ali do 1, né? Iniciou o mandato. Iniciou o mandato. Tem um documento em 2022. Quando esse documento é recebido, passa ali pelo serviço de protocolo e tal. Ele já passa com a observação da comissão de que ele é reservado. Ou seja, dali eu já tô sabendo que esse documento foi classificado de tal forma que ninguém mais pode ter acesso a não ser aquele grupo determinado que já vem discriminado ali. Aquele número de pessoas, aquelas pessoas específicas podem ver o documento. Outras não podem ter acesso. Não é de acesso ao público. Então tá, você falou pra mim que reservado são 5 anos. 22, 23, 24, 25, 26, 27. O documento vai ficar até 2027 no reservado. Se a pessoa assumiu em 2021, ela vai ficar até 2025. Ó. Documento tá reservado até 2027, 5 anos. Acabou o mandato. Ok, acabou o mandato. Acabou o mandato. Ele tava até 2027, agora eu vou tirar. Não, não vou tirar porque essa pessoa aqui, ó, foi re-e-leita. Se ele foi re-eleito, eu vou seguir e só vou tirar do reservado quando terminar o mandato. Tá bom? Ainda que tenha reeleição, eu vou seguir. Não vou observar só o prazo de 5 anos. Vou observar a necessidade de segurança do presidente, do vice-presidente e da sua família ali, seus filhos e seu cônjuge. Tá bom? É outro aspecto que a lei traz pra gente que eu acho que pode ser cobrado em prova. Fora isso, na lei de acesso à informação, acho que é o mais importante. A gente já trouxe. Tem lá na lei de acesso à informação a respeito dessa comissão que faz a classificação, né? É uma comissão mista, né? Tem a formação dela, tá explicando na legislação também. Porém, quando não é um concurso específico pra arquivista, não é um tema que costuma ser cobrado, não. Quer dar aquela lida de segurança? Super apoio. Porém, não precisa ficar preso a isso. Aí, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o decreto 7724 de 2012, que ele vem pra regulamentar a lei de acesso à informação. Tranquilo também, é igual eu falei. Ele vai repetir uns 60% de informação, vai trazer uma coisa ou outra que é novidade ali. Além disso, não vai dar pra abordar aqui na aula, mas vou citar rapidinho o pessoal do Monster Segura aí pra mim, pra eu poder falar com vocês. Gente, dá uma lida na 543368, tá? Essa legislação é antiguinha? É antiguinha, mas é porque ela fala de microfilmagem. Ai, não vou ler não, já tenho um monte de artigo pra eu ler. Vai ler sim, são seis artigos. Gente, seis artigos, o que que custa? Custa nada ler. O que que é microfilmagem? Só pra gente lembrar. É aquela capacidade que eu tenho de reduzir as minhas informações dos documentos e colocar no microfilme. Por quê? Com o microfilme, eu economizo 98% de espaço. A gente tem que pensar, gente, que o meu arquivo não tem mais lugar. Quando a gente pensa na sua gavetinha aí, no seu arquivo pessoal, você tem seu diploma, sua certidão de nascimento, seus certificados dos cursos que você fez, umas contas pra pagar, é uma coisa organizada. Assim eu espero. Mas quando a gente pensa na administração pública, principalmente em grandes corporações, ou, por exemplo, pensa numa instituição bancária. Imagina quantos documentos um banco não tem. Olha quantas ações um banco faz. Você tem financiamento, tem empréstimo, abertura de conta poupança, conta corrente, conta salário. Cada tipo de ação dessa gera um documento. E são documentos relacionados à atividade da instituição bancária. Ela precisa guardá-los. Então, foi desenvolvido há muitos anos atrás o microfilme. O microfilme é um rolo. Geralmente ele tem um desenho assim nos materiais de arquivologia, né? Ele é um rolo, rolo de microfilme. O que que contém nele? Exatamente isso que eu tô falando pra vocês, gente. Microfilme. Então o que que acontece? Os documentos, eles vão ser microfilmados, eles vão ser reduzidos e inseridos nesse rolo. Quais são as vantagens de fazer a microfilmagem? Essa questão de liberar espaço físico, porque um rolo de microfilme é dessa largura aqui, mais ou menos. Então você vai empilhar os rolos, né? Vai acumular eles ali, vai ocupar muito menos espaço do que os seus documentos em papéis e outros suportes. A outra vantagem dele é a durabilidade, em torno de 500 anos, gente. Ai, por que que você tá falando isso? Porque cai em prova, senão não ia tá te enchendo o saco. Presta atenção. Então você tem economia de espaço, durabilidade. Quais são as desvantagens? É obsoleto, né? Já não tá mais tão em uso. É uma questão que dá muito trabalho fazer. Por exemplo, pra você microfilmar documentos em papel, você tem que tirar cada grampo, cada clipezinho, né? Tem que organizar ali bonitinho. Dá um trabalhinho. Mas, a gente tem essa lei aqui, como eu disse pra vocês, tem seis artigos. Não quero ler. Então, faz favor pra mim, lê pelo menos, pelo menos, pra Titi aqui, o artigo segundo, tá, gente? Porque esse artigo segundo fala que documentos de valor permanente, mesmo que eu faça microfilmagem, eu não posso jogar fora. Eu que guarde longe da instituição, num outro arquivo, eu que me vire, mas jogar fora eu não vou. Por mais que eu tenha economizado espaço, por mais que eu queira liberar ali um arquivo, uma sala, um móvel, esses documentos permanentes, mesmo depois de microfilmados, eu não vou poder jogar fora. E aí eu tenho também a lei 12.682, de 2012, que já é uma lei mais novinha, que vai falar de outra forma de gestão eletrônica de documento. Por quê? Aqui, tudo que eu falei pra vocês, foi da gestão de documento. Aqui, eu tô falando pra vocês sobre os sistemas informatizados. Ou também, automação de documentos, ou GED, gestão eletrônica de documentos. No caso de vocês, no edital de vocês, veio com o termo sistemas informatizados, se eu não me engano. Mas esses nomes todos, GED, automação, são formas que eu faço de utilizar os documentos em meios eletrônicos. Aqui, um dos meios eletrônicos é a microfilmagem. Dentro do gênero eletrônicos, eu tenho a espécie digitais. Pra falar de digitais, eu tenho a lei 12.682, que vai falar sobre a digitalização dos documentos, como esses documentos podem ser válidos, autênticos, íntegros. Se eu posso ou não descartar, tá? Esses documentos, o que eu faço com eles? Essa legislação aqui, ela tem como regulamentação, óbvio, todas têm, né? O decreto 1779, de 96. E essa legislação aqui tem o decreto 10.278, de 2020, tá? Então, aqui, na lei da digitalização, a gente teve uma alteração recente, por causa da lei da liberdade econômica. Antes, eu não poderia falar em descartar documentos digitalizados. Eu simplesmente tinha documentos ou feitos totalmente de forma digital, ou documentos que eu digitalizei, mas que eu tinha que continuar guardando o original. Agora, com a lei de liberdade econômica, houve alteração, então eu preciso que, se vocês quiserem dar uma lida na lei, eu preciso que vocês peguem essa legislação atualizada, tá? Com as alterações legislativas, porque aí a lei de liberdade econômica, ela alterou alguns artigos e vai permitir que você descarte os documentos. Todos os documentos? Não. Infelizmente, não vou poder trazer aqui na aula pra vocês, não vai dar tempo, né? Já estourei o tempo aí, mas dá uma lida lá na lei, qualquer dúvida, eu tô à disposição aqui pra vocês. Se quiserem mais uma aula, pede aí nos comentários que a gente grava também, quem sabe dá tempo antes do concurso. O máximo, gente, que eu puder ajudar vocês, eu vou estar ajudando. A gente tá aqui pra isso, né? Se você não gosta de ajuda, você não precisa fazer nada que a gente tá indicando aqui. Mas, se você gosta de uma dica extra, de um conhecimento gratuito, as dicas que eu tenho pra você são esse canal aqui do YouTube, que você já sabe que se você se inscrever e ativar as notificações, sempre vai ter conteúdo gratuito pra você. Outra dica bacana é seguir o Monster lá no Instagram, então vocês podem estar seguindo lá, que sempre tem alguma postagem legal relacionada aos concursos. E também vocês podem acessar o Monster Flix. Se você não conhece ainda, é uma plataforma onde tem acesso aos vídeos gratuitos do Monster, tá? Então, o que você tem que fazer pra isso? Apenas o login e a senha. Você cria seu login e sua senha e vai ter acesso a conteúdos gratuitos aí pra você estudar e dar um up nos seus estudos, pra esse e pros próximos concursos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Deixa sua curtida aí, né? Deixa seu like. Deixa seu comentário. Se tiver alguma dúvida, eu vou tentar responder também, tá? Tamo junto. Força. Eu confio em vocês. Confiem também. Esse concurso é seu. Você vai passar, tá? Tô torcendo por você. Tô aqui na expectativa. Fiquem com Deus e até a próxima.